Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago essa delícia para vocês, o rundu cuiabano, o doce de mamão com rapadura. Uma delícia! Vamos aprender? Pessoal, eu tenho aqui bastantes mamões. Estou lavando os mamões e aqui tem mais ou menos 25 mamões. Então, nesse doce eu vou utilizar duas rapaduras. Se você tiver pouco mamões, você usa apenas uma rapadura. Pessoal, esse doce fica muito saboroso. É um doce típico cuiabano aqui do estado de Mato Grosso. É o furundu cuiabano. Uma delícia! E vou falar os benefícios agora para vocês de comer mamão. O mamão é ótimo para facilitar o trânsito intestinal, ajuda a proteger o intestino, auxilia no emagrecimento, controla o colesterol e a triglicérides, auxilia no equilíbrio do diabetes, fortalece o sistema imunológico. Olha como o mamão é importante para a nossa saúde. Agora, pessoal, eu vou ensinar a vocês como fazer o doce de mamão. Primeira coisa, eu lavei o mamão, né? Agora eu estou cortando o mamão. Eu vou cortar no meio e em alguns pedaços para ficar mais fácil de eu descascar esses mamões. Pessoal, esse doce você pode colocar, acrescentar também coco ralado. O doce tradicional do furundu cuiabano é rapadura e os mamões verdes, né? Mas você pode também acrescentar coco ralado, né? Canela, cravo. Aí, pessoal, você vai descascar o mamão dessa forma que eu estou fazendo aqui. Vou descascar só esse para o vídeo não ficar muito longo, porque ficou um pouco longo, porque é um doce bem trabalhoso, né? Mas é um doce muito gostoso de fazer e fica uma delícia, né? E vale a pena, porque o sabor é muito delicioso. Então, pessoal, descasquei. Aqui estão as rapaduras. Não é rapadura de amendoim, é rapadura mesmo, é tradicional de cana, né? São duas rapaduras. E eu agora, pessoal, vou lavar os mamões, né? Que eu descasquei. Vou lavar de novo, né? Porque pode ter alguma terra, alguma coisa, né? Embora eu já tenha lavado, mas vou lavar de novo, porque eu descasquei eles, né? Então, agora eu estou lavando. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscrevam no meu canal, compartilhem a minha receita, se vocês gostarem, para seus vizinhos, amigos e parentes. E se inscrevam aqui no meu canal, pessoal. Fiquem aqui comigo, vai ser uma alegria imensa para o meu coração. Pessoal, vamos ralar agora. Eu estou ralando, pessoal. Já higienizei as minhas mãos, viu? E estou ralando os mamões. Olha só, pessoal, como ele está ficando. Aí eu vou ralar todo aquele mamão que eu descasquei. E olha só como ficou, pessoal. Agora eu vou pegar as rapaduras, as duas rapaduras de cana. E vou picar elas aqui, pessoal. Posso picar assim em pedaços grandes, né? Porque vai derreter. Quando eu colocar no fogo, vai soltar a água do mamão e vai derreter as rapaduras. Eu vou colocar aqui as duas rapaduras. Aí é picar as rapaduras, né? Vou colocar outra rapadura. Pessoal, esse doce de mamão fica uma delícia. Muito saboroso. E nutritivo, né? Enquanto eu estou picando a rapadura aqui, pessoal, eu vou falar dos benefícios da rapadura. A rapadura dá mais energia para o treino por ser rica em calorias. Previne anemias por conter ferro e vitaminas do complexo B. Melhora o funcionamento do sistema nervoso devido à presença das vitaminas do complexo B. Previne cãibras e osteoporose por conter cálcio e fósforo. Olha a importância da rapadura nas nossas vidas, né? Pessoal, aí eu coloquei um coco ralado porque eu gosto muito de coco. Canela em pó. Você pode colocar cravo também. Eu não tinha cravo, por isso não coloquei. E vou colocar aqui, pessoal, um litro de água. Água normal mesmo. Vou colocar um litro de água. E depois vou colocar mais um pouco de água lá, quando estiver lá no fogo. Então, pessoal, eu coloquei um litro de água, né? Já coloquei aqui no fogo. Esse doce, pessoal, como é muito mamão, mamões, ele vai ficar aqui uma hora e meia. Eu já fiz doce de mamão aqui no canal também, com leite. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Esse aqui é com rapadura, o furunduco e abano. Fica uma delícia também. Muito saboroso. Vale a pena vocês fazerem. E saudável, né? Aí, pessoal, eu vou mexer. Coloquei aqui agora mais um litro de água. Então, o total foi dois litros de água. E agora, só deixar no fogo, pessoal. Não precisa se preocupar muito. Só de vez em quando você vem mexer ele. Porque ele vai estar pronto. Uma hora e meia está pronto. Aí, pessoal, já está desmanchando a rapadura, né? Já está ficando bem moreninho o nosso doce de mamão. E aqui eu vou deixar ele, pessoal, até uma hora e meia. Mexo de vez em quando. Não preciso me preocupar, porque ele solta muita água. O mamão, né? E eu coloquei dois litros de água. E aí, eu vou mexendo de vez em quando. Essa delícia. E aí, eu vou mexer. E aí, eu vou mexer. Olha como ficou o nosso doce Depois de uma hora e meia no fogo Que delícia Dá um cheiro aqui de mamão Uma delícia Vale a pena vocês fazerem É uma sobremesa saudável Então o nosso doce está pronto E Eu vou provar essa delícia agora Para vocês Gente ficou muito bom Muito saboroso Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva no meu canal pessoal Comente aí se você gostou E fique aqui comigo no meu canal Assim eu trarei mais receitas deliciosas para vocês Vou experimentar essa delícia Desse doce de mamão Ficou uma delícia E agora tem a palavra de Deus Para vocês para alegrar o teu coração E a palavra de Deus de hoje é Deus é o nosso refúgio e nossa força Socorro que não falta em tempos de aflição Fiquem com Deus pessoal Deus abençoe cada um que passou aqui no meu vídeo Que cada pessoa que passou aqui seja abençoada em nome de Jesus Fiquem com Deus Que cada pessoa que passou aqui no meu vídeo